A CIDADE NO BRASIL Vamos refletir sobre perdas. Como você lida com as perdas que acontecem na sua vida? Pode ser uma perda amorosa, um trabalho, dinheiro, tempo, bens, qualquer coisa. Você já observou que o nosso sofrimento e a intensidade com que essa perda nos abala está diretamente ligada à importância que aquela pessoa ou aquilo tem para nós? Quanto mais importante a coisa, pessoa ou vivência, quanto mais energia minha era direcionada para o que eu perdi, mais falta irei sentir. Em se tratando de relacionamentos, ainda tem um segundo ponto, a questão da rejeição. Como já falamos no outro vídeo, todo ser humano tem necessidade de ser amado e ser aceito. Assim, quando somos rejeitados, quando o outro não me quer mais, a dor não é somente pela falta, mas também pela rejeição. Então, precisamos trabalhar esse entendimento de que o outro não tem obrigação de me querer e que este não me querendo, haverão outras possibilidades. Precisamos sim viver a dor da perda, entender o que é luto e ainda compreender que no luto temos a percepção de que nada é bom o suficiente para ligarmos o afeto que era direcionado à pessoa, objeto ou situação que não temos mais em nossa vida. Por isso, a sensação do mundo empobrecido. Porém, o luto é possível de ser elaborado e eu convido você a assistir ao vídeo complementar de hoje, chamado Luto ou Melancolia, para que entenda melhor a proposta do desafio de hoje. Após assisti-lo, liste as suas perdas e comece a analisar o que você fez para redirecionar esse afeto. Caso você esteja preso em alguma perda, quero que analise o que você pode fazer seguindo as orientações do vídeo complementar Luto ou Melancolia, para facilitar a elaboração dessa perda. Assista também ao vídeo Ele ou Ela Me Deixou, que também fala de luto, término e perdas. E até amanhã no nosso último dia dessa segunda semana.